A massa para crepes é facilmente adaptável. Qualquer um dos ingredientes pode ser substituído em caso de alergia. Por exemplo, você pode substituir a manteiga por óleo de girassol. Despeje a farinha em uma tigela grande. Bata os ovos inteiros e então adicione a farinha. Misture e depois adicione um pouco de leite para misturar mais facilmente, até a obtenção de uma massa homogênea e espessa. Adicione uma pitada de sal. Adicione aos poucos o resto do leite. Adicione uma colher de sopa de açúcar. Se achar que a massa está espessa demais, você pode adicionar um pouco mais de leite. Cuidado! É melhor ficar com uma massa espessa demais que pode ser diluída, do que uma massa líquida demais, a qual será bem mais difícil adicionar farinha. Você pode deixar a massa descansar durante uma hora na geladeira. Ela só ficará melhor. Coloque óleo na frigideira. Deixe a frigideira esquentar um pouco antes de despejar a massa. Lembre-se de limpar e engordurar a frigideira entre cada crepe com uma toalha de papel. Assim que o primeiro lado do crepe estiver pronto, você pode virar. Os crepes estão prontos para serem degustados. Não importa que ingredientes são utilizados. O importante é fazer com que a massa fique homogênea, fluida e com um pouco de gordura. Deixe-se nunca estirando. É feito com um pouco mais de Radar. Eu preciso e coloque todas as folga 또 as folga e com um pouco de rest Selef. Acabar de Aldo, que se sectorsa também mais que uma safe Guerra retima do feito com um pouco. Obrigado.